Cadê a informação sobre os cursos especializados na sua nova CNH? Onde que ela está? Não tem. Vocês observaram que no outro vídeo que eu fiz, depois daquele das mudanças da CNH, na CNH nova de 2022, vocês observaram que eu coloquei ali uma tabela extraída da resolução 886, essa da CNH nova, uma tabela com o número 15, que vai identificar EAR, Exerce Atividade Remunerada, e depois tem algumas letras para se referir às restrições, aquelas coisas que tem que constar, por exemplo, quem é PCD que utiliza o volante com pomo, quem é PCD que precisa de ajuste nos pedais, no banco, em qualquer outra parte do carro, pessoas que não podem dirigir após o pôr do sol, que não podem dirigir em rodovia, mas cadê os cursos especializados? Não tem. O acesso agora a essas informações sobre cursos especializados, você tem somente no modelo digital, na carteira digital de trânsito, é lá que você vai encontrar o que está lançado de cursos especializados, não vai estar na CNH impressa, aquela que você tem por hábito há muito tempo, quando cai numa fiscalização, mostrar. Os cursos especializados, alguns deles, por exemplo, aqui para você, MOP, produtos perigosos, transporte escolar, transporte coletivo de passageiros, transporte de emergência, carga indivisível, para carregar aqueles equipamentos enormes, geradores, que precisa de batedor, tudo isso não vai ter mais na CNH impressa, não. Já não era para ter nessas novas agora, que saíram com o brasão do Estado, isso foi retirado, uma mudança de 12 de abril de 2021, com a entrada em vigor da lei 14.071. Só que tínhamos a resolução 850 regulamentando isso, que os cursos especializados, eles só teriam na carteira digital, no formato digital. Ela foi revogada com a resolução 886, essa que trata da nova CNH, mas realmente isso já foi incorporado na 886, por quê? Porque naquela tabela que está no anexo 2 dessa resolução que trata da nova CNH, não traz cursos especializados inscritos na CNH impressa. Então, você vai ser, de certa forma, obrigado a ter o aplicativo carteira digital de trânsito, principalmente você aí que é motorista profissional, que dirige trucão, dirige, enfim, esses veículos todos enormes aí da categoria de profissionais, os condutores de ambulância também, só o acesso pelo carteira digital de trânsito. Vai ter que ter lá dentro do seu smartphone, vai ter que te cadastrar no gov.br, o site, vai ter que ter o aplicativo, acessar o portal de serviços Denatran Denatran e validar a tua CNH digital dentro do carteira digital de trânsito, porque essas informações de cursos especializados, só no formato digital, tá? Tem gente que acha assim, pô, mas eu sou caminhoneiro, tô na estrada, tô sem tempo pra ficar lá, vou ter que passar por aquele trabalho de abrir o celular. Alguns dirigem com o celular desligado, né? Vai ter que abrir o celular, vai ter que acessar o modelo digital da carteira digital de trânsito e mostrar ali, mas também o agente fiscalizador, ele terá acesso a essas informações no sistema, porque todos esses cursos são lançados no teu Renache, e lá eles já vão saber se esse curso tá ativo ou se ele já tá vencido. E uma informação importante, principalmente, pra você que é motorista profissional, que precisa fazer os cursos especializados. Digamos que você é um motorista que vai renovar a carteira a cada 10 anos, você vai renovar a tua CNH, os cursos especializados você precisa renovar a cada 5 anos, tá? É a cada 5, não interessa que a tua CNH tem validade de 10 anos, a cada 5 anos você tem que validar o teu curso especializado. E aí, você gostou da novidade ou não? Vem muita mudança por aí, pessoal. Essa resolução do CONTRAN, eu lembro que lançaram uma resolução uma vez tratando de formação de condutores e ela foi suspensa pra que pudesse ser mexida, porque o povo ficou revoltado, indignado. Então, essa 886, ela vai começar a valer a partir de junho de 2022. É a resolução que trata da nova CNH. A partir de junho de 2022, tá? Então, pra você que já tá pensando, ah, eu vou tirar minha CNH agora, vou pegar definitivo, o APPD já vem nesse modelo, junho de 2022. Muita coisa precisa acertar. Esse negócio de categoria A para motos de baixa cilindrada e A1 para motos de alta cilindrada, eu acredito que deva ser só para as novas habilitações, os novos candidatos, a habilitação a partir de junho de 2021, mas muita água vai rolar. Porque se não mexer no CTB, pra incluir essas combinações de 14 categorias, e algumas tem o número 1, não vai adiantar de nada. E sabe como é que mexe no CTB? Só por lei federal. Lei federal que passa pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, e recebe emendas, e vai à Presidência da República para assinar, pra sancionar a lei. Por isso, tem muita coisa fervendo lá em Brasília, e a gente deve ter mudanças. E isso aí é um sinal de que deve ser aprovado alguma coisa nesse sentido. Senão o CONTRAN não ia sair colocando mais a carroça na frente dos bois, ainda. Porque aquelas combinações de letras de categoria de habilitação, nem existe dentro do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Ele tem que ser mexido por lei federal, pra poder mexer naquilo lá. E agora, será que essa resolução vinga mesmo? Será que quando chegar junho de 2021, ela vai estar lá, funcionando pra todo mundo? ou só pra quem vai se habilitar? A gente tem que aguardar. A gente tem que aguardar pra saber. Eu já aproveito pra te convidar, pra hoje à noite, às 20 horas, professora Karine Winter, que é professora de cursos superiores na área de trânsito, mestre em educação, vai estar comigo aqui no canal. Hoje a gente vai tratar sobre esses assuntos, o que vem pela frente, o que temos até agora. Então, se você, ó, já tem a tua pergunta, participa da live, é ao vivasso, a gente te coloca junto, vamos responder as tuas perguntas aí, nessa live de hoje. Tá bom, pessoal? Só pra lembrar, cursos especializados, não tem mais na CNH impressa, não. É só na CNH digital. E o agente de trânsito tem acesso a essas informações no sistema. Se eventualmente não tiver, ele vai te pedir pra você abrir a tua CNH digital, pra ele poder conferir ali. Tá bom? É isso aí. Surgiu dúvida? Pergunta. Tá gostando das mudanças? Jesus amado. Te vejo na live às 20 horas. Até lá. Tchau.